A família ainda está anestesiada. Ele era uma ótima pessoa, um excelente filho, um ótimo pai. Na verdade, ele foi meu pai. Então é complicado, ele era bom, ele era um ser humano bom. Não tenho muito o que falar. A borracharia na Alameda Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico, não abriu nesta quinta-feira. O borracheiro Jurandir Marinho, conhecido por todos da região como Landim, era quem tocava o negócio. Ele foi vítima de um acidente de trânsito e não resistiu. Uma câmera de segurança flagrou tudo. Dá pra ver nitidamente como tudo aconteceu em uma avenida movimentada da região da Vila Canã. Do momento em que o motorista chega para o carro, estaciona e não toma a medida prudente de observar no retrovisor antes de abrir a porta, são somente dez segundos. Um curto prazo de tempo e uma vida perdida. Do momento em que a porta se abre, então, até que o motociclista para debaixo do caminhão, são apenas dois segundos. Aqui na rua, a gente ainda vê as marcas que ficaram, os pedaços de vidro da porta quebrados no chão. A câmera que registrou tudo é aquela ali, bem nesta loja. Foi aqui na Avenida das Bandeiras, na região da Vila Mauá. Era pouco antes do meio-dia, faltava quatro minutos para as doze horas. O homem seguia com a motocicleta, fazendo esse trajeto. O carro tinha acabado de parar, bem nessa posição, onde o carro da nossa equipe de reportagem está agora. Primeiro ele, depois o motociclista e, bem em seguida, o caminhão passa, numa velocidade normal para a via. O caminhoneiro não viu que tinha passado por cima de uma pessoa. Ele foi parar quase lá na esquina, quase lá na rotatória. Ele só conseguiu ver o que tinha acontecido porque pessoas que estavam do outro lado da rua sinalizaram e pediram para que ele parasse. Então ele parou o caminhão no meio da via e voltou para ver o que tinha acontecido. Foi tudo muito rápido e, por conta de uma imprudência, uma vida foi perdida. A apuração dos fatos está a cargo da Delegacia de Trânsito de Goiânia, a DICTE. Nós vamos apurar tanto a conduta do condutor do veículo que abriu a porta indevidamente e obstruiu a passagem da motocicleta que trafegava normalmente pela avenida e também a questão do condutor do caminhão. Embora pelo vídeo, que são imagens da dinâmica do acidente, vê-se que o condutor do caminhão foi pego também de surpresa com relação à queda do motociclista na via. Tanto o motorista do caminhão quanto o do carro passaram pelo teste do bafômetro. Os dois resultados deram negativo. A imprudência do motorista que abriu a porta é acompanhada de um agravante. Ele sequer é habilitado para dirigir. Essa é uma conduta que pode causar um resultado muito grave, como foi o fato que aconteceu. E a questão da inabilitação dele, que ele não possui CNH, é uma agravante que vai aumentar essa pena. E ele vai responder pelo crime de homicídio culposo. Ele não teve a intenção, mas causou o resultado morte. Com essa agravante, por causa da falta da habilitação. E esse tipo de conduta errada é mais comum do que a gente pensa. E responsabilidade que neste caso foi fatal. Já aconteceram várias vezes, mas são lesões mais leves. E é um cuidado que todo condutor deve ter, porque é visto como uma imprudência também. Para a família, fica agora a dor da saudade. Resumindo, ele era uma ótima pessoa. E se você quiser fazer um levantamento, não tem quem vai falar mal dele, porque ele era muito bom.